E aí pessoal, hoje é o primeiro episódio da nossa jornada do jornal Otaku Hoje eu vou dizer a vocês como que eu sou o Otaku Eu vou ensinar a vocês que sou o Otaku também, mas na próxima videoaula Com as suas perguntas eu irei responder Pra demonstrar pra vocês que eu sou o Otaku Eu tenho cards, blitz, falital, pokémon e vários outros tipos Tenho mangá, naruto, blitz Vou mostrar só de mostrar do naruto É, é só alguns do naruto, porque o blitz eu emprestei pra um amigo meu Tenho katana Ó, legal né Hoje de manhã eu comprei um pokémon chamado lugia Não lugia, é lugia Pra demonstrar que eu entendo de pokémon Aqui alguns nomes de pokémon Vamos ver Bobassaur Ivesaur Venossaur Charmander Charmeleon Charizard Squirtle Walter Dastoise Caterpie Metapod Butterfree PJ Pijoto Pijote Ratatá Raticate Sparrow Feral Enx Enx Arbok Pikachu Raichu Nidoran Nidorina Nindoken Nidorim Nidoking Clefairy Cleber Volpix Nitrei Esses são alguns tipos de pokémon que eu conheço Eu não me lembro de todos, claro né Só lembro de alguns Não de todos Eu também não sou um mestre em pokémon Mas eu pretendo ser Ser um mestre em pokémon E ser um mestre em soltar O Kamehameha No final desse vídeo eu vou soltar um Kamehameha Vamos ver se vai funcionar né Essa espada aqui ó É parecida com o Sasuke Mas não é a do Sasuke A do Sasuke é bem fininha Bem fininha E não tem essa dobra assim A minha já é mais arredondada Mas a do Sasuke eu tenho de madeira Só que tá na casa de um amigo meu Então Aqui terminamos o nosso Primeiro jornal, o Taco Boa noite para todos Bom dia pra quem acordou agora E boa tarde pra quem acordou Depois de um sono de tarde Tchau Beijo do gordo